DJ Augusto e DJ Tiago de Paratybe, os melhores do Brega GS na batida, vai, vai, é a manhã Eu sei que você sente minha falta Saudade machuca e maltrata Quando eu vejo a sua foto O meu desejo é te ver logo Esse orgulho fala mais alto que o meu sentimento Minha vontade é tirar você do pensamento Eu juro não tem jeito Vem ficar comigo amor Vê se parar de caô A gente combina É pura adrenalina Vem ficar comigo amor Vê se parar de caô Nosso lance é gostoso Um amor pericoso Eu sei que você sente minha falta Saudade machuca e maltrata Quando eu vejo a sua foto O meu desejo é te ver logo Esse orgulho fala mais alto que o meu sentimento Minha vontade é tirar você do pensamento Eu juro não tem jeito Vem ficar comigo amor Vê se parar de caô A gente combina É pura adrenalina Vem ficar comigo amor Vê se parar de caô Nosso lance é gostoso Um amor pericoso 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 Obrigado.